Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Godoo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, o meu vlog aqui do canal. Se você não for inscrito, se inscreva, se você ainda não curtiu minha página, vá lá no facebook.com.br GodooOficial e curta minha página. Eu estou fazendo esse vídeo publicando ele no canal youtube.com.br GodooOficial, certo? Hoje vamos falar aqui de uma pequena teoria referente a Daenerys Targaryen sentar no Trono de Ferro e por que ela vai sentar no Trono de Ferro. Bom galera, assim como eu não sabia, muitos de vocês também provavelmente não devem saber, mas se você souber, tudo bem, ok? O que acontece? Games of Thrones está sendo baseado, segundo informações da internet, no caso, para ser mais exato, desse vídeo aqui, feito pelo Nerdologia. Não foi feito pelo Atila, foi feito por um rapaz que eu esqueci o nome, acho que é Felipe Figueiredo, não sei. Mas, o que acontece? A Guerra das Rosas, galera, o J.R.R. Martin, opa, falei errado, né? Bom, o R.R. Martin, o que ele fez? Ele se baseou, ele já disse que ele se baseou na Guerra das Rosas, né? Que eram duas casas, do Norte e do Sul, uma da Rosa Branca e uma da Rosa Vermelha, que se fizeram uma guerra no mundo real, de verdade, e se enfrentaram. E no final, o que acontece? No final dessa guerra, vem um rapaz de fora, tá? Vou deixar eu colocar aqui para vocês, né? Chamado Henrique, e ele tinha um estandar de dragão, vem com um monte de barco e destrona o rapaz que acabou ficando lá e se casa com a Isabel de York, que os Yorks comandavam o Sul, tá? Quer dizer, comandavam, desculpa, comandavam o Norte, opa, falei errado. Os Yorks, eles comandavam o Norte e os Lancasters, né? Os Lannisters, que eram os ricos, comandavam o Sul ali, certo? E o que que acontece? Como teve essa inspiração, né? Do J.R.R. Martin, simplesmente... O final é isso. Para vocês entenderem mais do que eu estou falando, eu vou deixar linkado o vídeo deles aqui, tá? Porque eu não tenho muito o que explicar. Eu só tenho que dizer que a Daenerys vai chegar com os navios, igual aconteceu aqui, porque é a fonte de expressão. Vai se casar com alguém do Norte, no caso do Cold Joe Snow. E vai sentar no Trono de Ferro. E esse vai ser o final de Games of Thrones. Desculpem pelo spoiler, e se você quer saber mais, eu vou deixar o vídeo ali, do Nerdologia. Ah, mas eles adivinharam não, cara, é que o próprio rapaz ali falou do Nerdologia, né? Ele chegou e explicou, comentando que o R.R. Martin, simplesmente pegou essa base aí, essa fonte de inspiração, né? Então, o resultado não vai ser diferente disso. Ele já até falou que estava muito na cara, etc. Quem iria sentar no Trono de Ferro. Vale lembrar também, galera, que eu tinha uma teoria, um vídeo de teoria mais apto, né? Que era a teoria da roda. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês podem achar ele clicando na lupinha aqui do meu canal. Onde eu explico aqui, referente à teoria da roda de Games of Thrones, tá? O que acontece nessa teoria? Vocês veem que o símbolo ali, e até uma deixa que o próprio Tyrion Lannister, nos últimos episódios do capítulo 9, onde ele está conversando com a Daenerys, o Tyrion, né? Lannister. Ele simplesmente chega e fala assim para ela, é, isso tudo é uma roda. Ou seja, quem está no poder cai, aí vai para o próximo, daí cai, daí vai para o próximo, daí cai, daí vai para o próximo, daí cai. O que que acontece? Você tem o dragão aqui na ponta, aí passou para os leões, que eram os Lannisters, depois para o cervo, que eram os Baratheon, né? E daí foi para os lobos. Como os lobos estavam, não sabia se eles sentavam no Trono ou não, acabou ficando com o Baratheon, né? Então, isso daqui é bem interessante, e foi assim que eu creio. No caso, como você não tem mais os Baratheons, não tem mais os lobos, né? Os Starks, você só sobrou a Daenerys Targaryen, porque agora quem está lá é uma Lannister, né? Ou também você pode inverter aqui, a roda fica a critério de vocês, né? Você tem os Baratheon, aí os Lannisters assumiram, aí agora quem tem que assumir aqui, no sentido anti-horário da roda, seria um Targaryen, tá? Então, com base nisso, e já tinha explicado também para vocês lá, se vocês assistem o vídeo, vou deixar linkado aqui, eu achei muito legal essa Guerra das Rosas, né? Ele simplesmente o RR Martin se baseou nela, e acho que é isso do vídeo aqui, galera. Desculpa se o vídeo ficou meio ruim, a interpretação, mas é que eu queria ser meio direto e colocar para vocês assistirem lá, porque faz todo sentido histórico, beleza? Então é isso, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, deixa aquele seu like, se você acha que duvida e acha que não vai acontecer, ok, cara, mas tá aí, né? Ou o Gudo Preview, não, cara, eu acho que contra fatos e contra coisas que já aconteceram no mundo real, e o cara tá se baseando naquilo, é óbvio que vai acontecer isso. Se não acontecer, tudo bem, galera, já vou adiantando aqui, eu falo, ah, eu errei, eu quis usar um fato, e algo que ele já disse, né, em público, que ele se baseou na Guerra das Rosas para fazer Games of Thrones, e o resultado tá aí, galera, então, fazer o que, beleza? Obrigado, até o próximo vídeo e falou-se!